E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Vem cá, já tá correndo, respirar, aleve-se e cansa, a tartaruga vem Só que o cante tá sempre respirando, corrigo, não manda o que rima Eu já vou mandando, você tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano, já leio um salm Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Tende esse coração, é igual café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, sabe bem o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E aí, você tá ligado, meu rima, que é instrumental E não vai ter como, que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando seu carnal Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ser que me amorte com apoio Hoje eu expresso da meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pro isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Espresso da meia-noite, eu tô organizado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Demolou, vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão É sentido, irmão Volta de réquing, então E você é mais negro, fã Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu morra rapidinho pro inferno Vai te amassando, tu improvisando Fala nada bolado, aqui tu é um peito Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto enzo Jão, Jão, você quer ganhar do barreto Ilusão sua pensar que você é campeão Bom, o beat começa Não tem retrocesso na minha caminhada E não entenda que esse é meu progresso Eu vou fazer o JB virar uma piada Ah, você quer seguir o espaço Nesse espaço, você se perdeu Justine se é seu jogo Eu não sigo o passo Se eles tem que ir o meu É uma minha parada Eu consegui minha caminhada Então vou ser uma sua Quero rimar nada Você vai morrer aqui nessa rua Não, eu não vou deixar não Ele disse que ele não vai deixar não Ainda bem que eu tô ficando rimando E pra ganhar essa porra do caixão do permissão Então, agora eu assino sua demissão Então, agora assino sua rescisão Porque ele pode tá ao vivo Agora eu tô rimando ao morto Que ironia, tem a transmissão Então, agora eu bato aqui na sua cara, ô barreto Mas não importa minha rima, prepare do que Tu tu já tá perfeito É sem receio, cê quer um conflito Anota minha cara, anota minha quebrada Pra você entender que agora eu tô nessa levada Cê disse que o JP vai virar uma piada Igual porigo, uma piada colocada Vai tomar tapa na cara Eu cansei Essa você já mandou Essa você já mandou Isso me cansa Essa você já mandou Essa você já mandou E é essa porra que mata a minha esperança JP manda aí uma nova, caralho Essa que a parada eu fiz no rap improvisado Eu não quero panfleto O que eu busco é papéis com peixes estampados Com peixes estampados Agora só vai ter o peixe instendido Cê disse que eu já mandei Não posso fazer nada, é improviso Vem na minha mente, meu mano Mas agora aqui eu vou ter que te responder Eu não decoro as imagens que mandei Mas eu não posso falar o mesmo sobre você Ih, corre uma repetida que eu mandei Você tá repetindo velhas escrituras Ei, corre uma que eu mandei Eu tô abalando todas as nossas estruturas Saber por quê? Que você não tem pra acender E esse que é meu fundamento Você é como um Messias velho Então renove, traga novos fundamentos Eu não entendo que eu sou um velho profeta Mas ainda tô habita numa página do Novo Testamento A página do Novo Testamento Essa que é a parada E eu vou ter que te explicar Eu não volto em terras velhas A salvação vem toda a pessoa que tinha um lar Essa que é a parada Cê tá entendendo? Essa é a minha improvisação Eu nunca vou voltar em terras velhas Procuro novos territórios Pessoas que têm salvação Essa que é a diferença Quando você mudar de casa Essa quebrada antiga é uma terra velha Aí cê não vai voltar pra ela Não tô entendendo, tá ligado Quer dizer que não vai voltar pra favela Por esse motivo eu faço a rima que é aquela Por esse motivo pra mim você é Nutella Eu sou Adriano Imperador Posso fazer história mas nunca esqueço dela F.I.L. começa matando o piso Vem calmo, vem calmo Cê tá ligado na luz Diz que agora eu tô de terras no bloco até te falo É uma rede Cê vai banhar para o quê? Sem maldade se situa Tá com medo De uma loira do banheiro Imagina quanto vê os preços na rua Cê vai banhar ou não sou de biela É fiela é mais favela Passa o corpo na teneira Você escuta Você se gela Sem maldade Só pra argumentar É que ele vai te pôr no seu lugar Se eu tô de teneira Esconde seu corpo Que hoje eu não leve só o celular Cê e você Você sabe que agora eu vou ter que te ensinar Você falou que o ataque foi ruim Foi tão ruim que você veio imitar Sabe por quê? Eu percebi Que você é um pindelho Meu Deus Tô assustado com o preto na rua Calma, sonho, griflino Eu tô falando Fala no olho branquão Eu tô real Tá entendendo meu mano? Eu não vou até passar pau Eu não falei de loira do banheiro Foi você que falou Sem caô Você me espia o policial disfarçado Me forjou? Não Eu não tô manjando ninguém Só tô falando que cê não manda bem A fiel mostrou Que agora malucou você Espelho Fique em casa Pra mim cê é um cusão Reflexo na rua Vai ser seu olho bem do céu Pode pôr O olho no chão Você sabe que eu cabe em artéria É um artério inteiro E você percebe que o selo Virou matéria Sabe por quê? Faz o vitário parceiro Seu vagabal Reflexo virou matéria E o rap virou matéria O rap tem que ser matéria Você tá de marola Sou o melhor no palco Sou o pior na escola Pega a visão, cusão Pra mim não vai além Não quero nota 10 É um pouco as de 100 E eu cortei as minhas moedinhas Eu me tinha as botas de 100 Quando eu rimava na linha Sabe por quê? Foi pra puta de pariu A minha rima não viu Tá de façam batalha da aldeia Eu era pobre, hoje tenho 10 mil É, porque tem 10 mil Só que eu não tenho Eu ainda tô correndo Pela casa e desempenho Saca as moedinhas Porque eu não tô à toa Eu tô dando na cara Só pela minha corola Você vai perceber que vai perder Você tá no declínio Você vai perceber Que na cara pela sua corola É o nínimo Sabe dizer Que eu faço pistário E você vai perder Se você ainda não rima No aniversário Foda-se, vai dar com o D Tá tranquilo, então pra casa Você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no paz E sabe não No que hoje tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho Hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante É, deixa então eu começar Começar assim, meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa Em pedaços Tudo bem? Animal, baile Distribui pra cada um Pra eles fazerem freestyle Aê! Seu capaço Seu capaço Arranca a pata Eu vim arrancar teu braço Tamo me espedindo cai 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 Eu sou seu citor Tamo me espedindo cai Tamo me espedindo cai E tá lá, pode lá E no join Vem que vai que você é lei Faço rap Isso eu já burlei Sabe que eu não me guio é lei Se tem por impedir Vou te matar Mais rápido que eu feliz tem Mas a rima foi devagar Se rápido é assim Você não conseguiu pensar Já vi que cedo tem habilidade Rápido assim Não é só seu boneco Vem pela metade Conheci pela metade Sou verdadeiro Pra ganhar rima pela metade Mas eu sou MC inteiro Aí já era Meu mano, eu quebro sua vacia Tá com vida em duas pessoas Ele é MC inteiro Agora tá perdido Você é MC inteiro Inteiramente vendido Tá tomando o que falar Tentar na próxima Que hoje não vai nem dar Eu não apoio o Bolsonaro Porque ele apoia o Murilo Mata esse cara do Dube Mata esse cara do Dube Mata esse cara do Dube Eu errei Rap é droga na minha velha Aonde que cês tão Agora tá hoje Mata esse cara do Dube Quer que ela viaje Vem na minha velha Pra ganhar rima é feira Vem na minha velha Sabe que eu repito tudo A minha rima é rústica Você vai jardim Você vai estar examine O que eu faço é música 새 Quem é você tá falado No que up o doit Faço minha música também Te mato agora de rima que eu sou um orém Quem recebe tuas rimas, pode crer Na moral, repete a rima da batalha de trigo Igual a batalha de trigo, perde igual Eu vou perder, mas eu sei que cada um que orou Acreditou, quando eu tava no card frustrado Nenhuma câmera me filmou, mas eu mudei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima, inclusive a que você suava Pode ser, mas você falou comigo, falou pro espectador Porque eu tô sempre do teu lado Te estender na mão, acalenta na dor Isso não faz assim comigo, mas eu te falo que eu tô no alto No quarto eu te abraço com o amigo Mas te mato em cima do card Eu falo em todos, quando eu fiz um round Você, espectador, é a mesma vida Os dois me olham, os dois me aplaudem Essa parada, você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano, é encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou entreditado, é meu mano Você é diferente, na verdade eles te aplaudem de casa Eu te olho e aplaudo e me prende Eu também vou te aplaudir, eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olhar E eles mandem o meu colchim Claro que eu vivo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue guiar, saca um ao outro Nesse mundo é um espronto Eles não entendem que amor é gente do ocidense nesse desigosto Eu não rio para você Eu rio para o movimento racista Pra melhorar os problemas desse mundo Eu rio para os haters racistas Uma salva de Paula Uma salva de Paula Uma salva de Paula